Beleza pessoal veja que estou com o meu Mac aberto o que que eu fiz eu criei mais uma conta que eu tinha uma conta aqui com que trabalhei aqui com algumas coisas aqui para Mac então tinha alguns certificados e tudo mais então eu resolvi criar um do zero aqui eu queria uma conta nova que é para vocês verem do zero então como que a gente faça eu vou eu até botei a mesma senha que eu tenho lá no Apple Developer certo fica padronizado tudo aqui então veja só então esse aqui vejo que é uma conta absolutamente nova então você vem aqui em preferências ó eu vim aqui então aqui aqui foi que eu adicionei então essa conta nova não é só clicar aqui e dá um aqui ó que esse nele e botei como administrador tá eu até fica uma sugestão que eu dou para vocês também para fazerem isso ok então você pode estar criando aqui uma conta para clicar aqui no cadeado aqui certo e bota aqui depois tu adiciona um novo usuário define que ele é administrador e tudo mais tá bom beleza então para ficar ele zeradinho limpinho para nós aqui bom o que que a gente tem aqui voltando aqui nós estamos seguindo a situação então veja o que eu já criei aqui no Mac é o bom é fazer direto no Mac tá não fazer no Windows tá porque a gente vai trabalhar com certificados aqui agora tudo mais veja que na aula anterior a gente a gente criou aqui então aqui adicionou os meus dispositivos o meu iPhone certo e o meu iPad certo como pegando o seu identificador aqui de cada um deles podem poder testar as aplicações nesses dois dispositivos ok então agora a gente vai trabalhar com certificados vamos ver aqui em aqui pessoal eu até tinha um certificado que eu acabei apagando para poder iniciar do zero aqui com vocês então como que a gente vai fazer para criar um certificado muito simples a gente vai fazer o seguinte a gente vai vir aqui vamos dar mais aqui no certificado aqui então nós vamos pegar aqui um iOS develop certo porque isso que vai ser um certificado então para desenvolvedor para nós estarmos desenvolvendo e testando aqui nos meus dispositivos não é não é um certificado de produção para colocar lá no App Store tá pessoal é por enquanto é só um certificado então para a gente poder testar aqui nossos dispositivos tá ok então vamos continuar aqui então aqui tem uma parte importante que é o seguinte eu vejo que nós temos aqui então agora nós vamos criar um certificado certo que é o nosso Certificate Signing Request então a gente pode fazer isso através do Xcode ou fazendo manualmente aqui para você poder gerar esse certificado manual bem eu só vou fazer o que ele me manda aqui ó para gerar o certificado manual você necessita um CSR que é o meu Certificate Signing Request arquivo do seu Mac ou seja o meu Mac onde eu vou poder onde eu vou fazer então onde estou com meu iPhone meu iPad conectado aqui onde estou gerando criando minhas aplicações eu preciso pegar esse certificado vindo desse Mac para criar esse certificado aqui então siga as instruções abaixo e você deverá usar o Key usando Keychain Access esse Keychain Access então é na verdade é o acesso às chaves nada além disso então se você vier aqui no Finder aqui vamos fazer o seguinte eu vou botar isso aqui do lado aqui para vocês poder ir acompanhando aqui assim tá vamos ver aqui no Finder aqui olha só vamos botar esse cara para cá aqui então o que eu vou fazer eu vou vir aqui em aplicativos então a gente vai a gente vai colocar simplesmente vou colocar esse nome que ele está me dizendo aqui ó que é o Keychain vamos lá Keychain ó beleza vejo que ele trouxe o meu acesso às chaves que é exatamente esse cara aqui pode digitar ele ou simplesmente botar assim o chaves e pronto ele já vai trazer ele aqui também tá ok então na verdade o que que nós vamos fazer eu nada nada além eu só vou seguir os passes então usando o Keychain então como é para usar ele a gente vai dar dois cliques nele certo então opa abriu aqui o meu Keychain então o que que nós temos aqui pessoal esse cara aqui contém aqui as minhas chaves os meus certificados e como eu estou no usuário novo vejo que eu não tenho aqui nenhum certificado aqui tá certo no meu antigo no outro que eu estava eu já tinha certificado e tudo mais então por isso eu vim aqui e criei um novo para um estado zero para vocês não se confundirem tá ok feito isso o que que nós vamos fazer é bom vamos seguir o que ele o que ele tá dizendo aqui né na verdade o pessoal só vamos fazer o que ele pede tá então no abra utilitários já abrimos o Keychain então a gente vai lá no drop down menu Keychain access vamos lá no drop down menu ou seja esse cara aqui ó Keychain access no caso que tá no português então acesso as chaves e o que que ele diz olha o que que ele tá dizendo aqui embaixo nós vamos ir em certificate a assistente ou seja assistente de certificado clicamos nele depois ele diz aqui embaixo ó sigam o meu cursor do mouse diz aqui ó request a certificate from certificate autoritário então vamos pegar aqui o exatamente ele solicitar um certificado ou seja request a certificate de uma autoridade de certificado certo é exatamente o que ele tá me dizendo então vamos ficamos nele certo beleza veio pra cá então o que ele tá dizendo aqui na janela que se abre siga as instruções abaixo então o que diz aqui ó no user email coloque o seu endereço de e-mail vamos botar então aqui botar o nosso endereço de e-mail nerynates que que é lá da conta do nosso developer certo nome comum eu vou botar deixar nele nerynates que mesmo que é o que já tinha usado no meu outro então aqui ó em common name file create um nome para a sua chave tá certo então é nele nates aqui vamos lá próximo é o o ca aqui ó no caso da c né que tá traduzido aqui é o campo deve estar vazio ó estar vazio então esse ca deixamos vazio aqui e clicamos no salvar no disco porque ele tá dizendo em request is então selecione save to disco então salvar pro disco e aí clique em continuar beleza então vamos lá explicar aqui em continuar tá ele vai dizer aqui ó ele vai dizer então que certifiquei t t t t t t beleza então olha só ele vai dar esse nome aqui e vai salvar no mesa salvamos aqui tá beleza seu pedido certificado foi criado com sucesso damos ok e foi criado com sucesso certo então se nós formos se você minimizar tudo isso aqui nós já temos então aqui um opaco eu já fechei ele aqui sem querer nós já temos aqui um certificado já criado aqui tá certo deixa eu vir aqui no chrome aqui tá aqui ó tá vendo aqui certificate ou seja é um arquivo certificado aqui foi criado tá perfeito ok então agora nós vamos continuar aqui continuamos aqui inclusive se tu abriu acesso a chaves tá vai em chaves vai encontrar aqui ó nele nates estão vendo ele cria tanto uma chave pública quanto uma chave privada tá certo então tá criado aqui as minhas chaves beleza pura ok voltamos para o meu para a página então beleza a gente já fez tudo que lhe mandou veja que não é o que tu fazer não é o que tô dizendo pra vocês não só tô seguindo os passos aqui ó tudo bem tá em inglês em inglês os alunos tem um pouquinho de dificuldade mas tu tem que aprender inglês né pessoal pelo menos o mínimo aí né nem que tu usa aí o o tradutor ali deu pra bola tá beleza então olha que ele tá me mandando aqui é gerar o seu certificado então como quando você criou né o csr que é aquele arquivo que nós criamos lá nas chaves ele é uma chave pública e privada é automaticamente gerada certo como eu tinha explicado pra vocês ele já gera uma chave pública aqui ó e uma privada perfeito perfeito você beleza então você precisar armazenando ela no seu computador vamos ver o que interessa ah tá aqui então nós precisamos selecionar essa chave tá então vamos aqui em escolher arquivo a gente selecionar ela tá ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá nós estamos aqui deixa eu só fechar essa janelinha aqui selecionamos selecionamos e vamos aqui no mesa e vamos selecionar esse certificado que nós acabamos de criar ok vamos mudar abrir beleza abrimos ele e agora a gente vai mudar continuar muito bem ufa né então beleza aí a gente já criou ele o que ele tá pedindo agora você deve fazer o download instalar e fazer o backup então a gente vai fazer o download de certificado opa fazemos o download dele fizemos o download dele você deve fazer o backup desse arquivo tá e dê um duplo clique nele pra instalar ele nas chaves tá certo então fizemos o download vamos dar um duplo clique nele certo vamos ver se ele já fez vamos lá vamos lá nas chaves vamos ver se ele já instalou aqui ó beleza vejo que ele instalou esse certificado aqui ó vejo que quando eu dei dois cliques nele automaticamente ele instalou esse certificado dentro da minha chave privada estão vendo aqui olha só então iphone developer tá vejo que tá criado aqui pra mim eu estou com meu iphone aqui devidamente conectado e está aqui conectado funcionando aqui perfeitamente tá certo o certificado é válido e tá ok vamos ver aqui mais alguma coisa vamos maximizar aqui pra vocês podem enxergar melhor e feito isso eu vou finalizar e aí nós temos o nosso certificado aqui criado tá certo tá criado o meu certificado já está inclusive aqui nas chaves também já está funcionando já está aqui com isso a gente já pode testar as nossas aplicações aí diretamente no nosso celular tá ok claro que ainda falta algumas coisas que nós vemos aqui tá certo como apple id mas vamos lá uma coisa de cada vez né pessoal um abraço até mais e tchau 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 tchau